Ao longo dos últimos anos e agora também no meu governo, ao longo do governo do presidente Lula e agora no meu governo também, nós fizemos uma parceria com os municípios, com todos os municípios do Brasil. E aí eu queria saudar o presidente da Associação de Municípios do Amazonas, o Jair Souto. Por intermédio de quem, prefeito? Prefeito Jair. Eu saúdo todas as prefeitas e prefeitos aqui presentes. Quero dizer que nós temos um país continental e sem os prefeitos nós não conseguiremos levar os programas sociais que nós temos de levar até o nosso povo. Começar cumprimentando as mulheres da Amazônia, as mulheres de Manaus, as mulheres dos estados do norte do nosso país. Mas é, sobretudo, um dos mais valiosos patrimônios do nosso país. Eu acredito que aqui, na região norte, está o que é a possibilidade de a gente construir um país do futuro. Um país que respeite o meio ambiente, que assegure a integridade da nossa floresta, que assegure a nossa biodiversidade. E, ao mesmo tempo, seja um país que saiba que aqui vivem 20 milhões de brasileiros e que esses brasileiros têm o mesmo direito de todos os brasileiros de uma vida melhor. Por isso, é com especial alegria que eu venho pela primeira vez aqui no Amazonas, né, essa porta de entrada para a região norte. Mas eu queria enfatizar aqui no Amazonas porque aqui eu recebi proporcionalmente a maior votação da minha campanha para o presidente. Nós sabemos que uma campanha de saúde que trata da questão da mulher e da criança, enfrenta as questões mais importantes da saúde no nosso país. Porque a criança, meninos e meninas, são o nosso futuro, eles são portadores de futuro. Então, dar atendimento à gestante e à criança é algo fundamental. Por isso, que eu, nos próximos dias, quero anunciar aqui para vocês, vou lançar um programa especial na área de saúde que chama Rede Segonha. Que é um programa de tratamento da maternidade, dar condições para as mulheres terem filhos de forma humana, com atendimento e proteção. E dar atendimento às crianças, garantir pré-natal e depois garantir o atendimento neonatal para evitar a morte, a mortalidade infantil precoce. Para que elas possam ter uma perspectiva de cura cada vez maior e para evitar que mulheres morram na quantidade que nós sabemos que morrem todos os dias no Brasil. Quero também reconhecer aqui que nós temos um sistema único de saúde que é muito importante porque ele tem uma concepção muito boa, ele garante o atendimento universal para todo mundo. Então, no caso do câncer de mama, nós sabemos que o mamógrafo é um mecanismo fundamental de diagnosticar se a mulher tem ou não câncer de mama. Fazer os centros de referência também é muito importante. Agora, nós sabemos que o sistema tem falhas. Se alguém de governo chegar para vocês e falar, olha, o sistema é perfeito, não acredite nele porque o sistema não é. O sistema tem falhas e é minha função, dos meus ministros, detectar as falhas e estar atentos para elas. É nossa responsabilidade. Nós também vamos levantar e ter um horizonte para dar cobertura a 100% da população brasileira que precisa para câncer de colo de útero e de mama. O recurso é tanto. As nossas capacidades de execução são tais. E nós iremos, a partir de maio, definir em que prazo que nós vamos cumprir esse programa, como nós vamos cumprir esse programa e sinalizar para a população como é que vai ser feito. Por quê? Porque nós precisamos dos olhos de vocês, da avaliação de vocês, para saber, em última instância, se de fato o serviço que nós estamos ofertando é de qualidade mesmo. Podemos monitorar, mas a gente só vai saber se a nossa população for capaz de nos dizer se o serviço é bom ou não. Daí porque o Ministério da Saúde vai ter, em cada estado da federação, um centro de avaliação da qualidade desses serviços e de consulta à população. Eu quero dizer para vocês que o meu empenho em garantir a qualidade da saúde no Brasil, ele é total. Não diz respeito, pura e simplesmente, a algumas iniciativas, mas diz respeito a uma tentativa de colocar a saúde no seu eixo, a saúde no seu trilho e, sobretudo, consolidar o sistema único de saúde, que tem de ser universal, de qualidade e humanizado. Mas a gente sabe que a qualidade do serviço público que nós oferecermos à população, que mais precisa, é um elemento essencial para que a gente, de fato, tire milhões de brasileiros da pobreza. Junto com a educação de qualidade, a educação profissional, que é outro programa que nós estamos finalizando. São elementos que melhoram a vida das pessoas. Elas têm de ter saúde em função do fato que são cidadãs. Daí a responsabilidade do governo em dar saúde para as pessoas. E eu quero dizer para vocês que o compromisso do meu governo é país sem pobreza, é país rico. Esse país não pode ser medido a sua riqueza pelo crescimento do PIB. O crescimento do PIB é fundamental, porque ele garante emprego, mas ele tem de ser medido pela qualidade de serviço público, da renda, do rendimento, do trabalho e da educação e a segurança que nós fornecemos. Por isso, eu encerro dizendo, país rico é país sem pobreza. Muito obrigado.